Ondeco, que análise você faz da partilha do Botafogo, mesmo com a derrota, houve uma evolução dentro do futebol, mas o resultado não veio e a posição agora fica, já estava em cômoda, fica ainda mais com a rodada mesmo. É, a gente conseguiu dar uma organizada boa na equipe em relação ao último jogo de São Caetano, é uma equipe que está em formação e vai passar por algumas oscilações, mas a gente conseguiu mandar a campo uma equipe competitiva, tivemos o lance ali, o pênalti a nosso favor, talvez se a gente consiga concluir o gol, o jogo ficava uma feição para a gente, interessante, em razão de estar jogando fora de casa, o adversário ia se lançar, é um time que joga muito na força do contra-ataque, que é o novo horizontino, poderia a gente complacar favorável, administrar o jogo e sair com o resultado melhor. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado, o jogo inteiro e depois no escanteio a nosso favor ali, a gente bateu rápido, possibilitou o contra-ataque para eles e o Cleo acertou aquele belo chute ali, mas o Rodrigo quase não foi exigido, também não criamos muitas situações de gols, mas agora nós temos que olhar para frente, a situação realmente é uma situação chata, ruim dentro da competição, mas cabe a gente, nós profissionais e os atletas, tirar o Botafogo dessa situação. Léo, o que você falasse sobre a escolha do esquema com três volantes, se atendeu aquilo que você queria e sobre as alterações, a gente viu o Wellington Bruno entrando, me fazendo talvez um falso nome, um pouco mais adiantado, e depois do gol entrou o Bruno Moraes, o Wellington foi recuado para a meia, falasse então sobre essa escolha dos três volantes do esquema e as alterações no jogo, foi recuado para a meia, falasse então sobre essa escolha dos três volantes do esquema e as alterações no jogo, por favor. A gente entendeu que no último jogo o nosso meio campo não funcionou contra a Ferroviária, então a gente queria povoar um pouquinho mais o meio ali, ter um pouquinho mais de sustentação de marcação, principalmente jogando fora de casa, e no meu entendimento funcionou bem em termos de marcação e até de construção de jogo, dei um pouquinho mais de liberdade para o Jones, chegar um pouco mais à frente, e depois o Rafael sentiu, até porque o último jogo ele jogou o tempo todo, até como segundo atacante, e o Bruno, ele vem de fora, ele fazia também essa função de falso nome, a gente está com o Bruno Moraes ainda readquirindo a forma física, está com o joelho um pouco inchado, talvez dentro de uma situação normal nós colocaríamos o Bruno primeiro, mas a gente tem o Bruno ainda para pouco tempo, talvez lá na frente a gente vai ter o Bruno para o jogo todo.